Pare, pense mais um pouco Neste mundo louco Você precisa de alguém Quero lhe dar meu carinho Eu estou sozinho E preciso de você Quero ver o seu sorriso Uma estrela brilhar Eu sei que vou gostar Quero me perder entre abraços Numa noite de amor Eu sei que você vai gostar Pare, pense mais um pouco Neste mundo louco Você precisa de alguém Quero lhe dar meu carinho Eu estou sozinho E preciso de você Quero ver no teu sorriso Uma estrela brilhar Eu sei que vou gostar Quero me perder entre abraços Numa noite de amor Eu sei que você vai gostar Eu sei que vou gostar Eu sei que vou gostar Eu sei que vou gostar O meu coração Bate forte por você Os meus olhos brilham Eu sei que você vai gostar Toda vez quando te ver A minha paixão É maior que o céu e o mar Eu sei que você vai gostar Nenhuma mulher Nenhuma mulher Vai ocupar seu lugar Me ouço um instante Quero te pedir perdão Quero que você me aceita E deixa a razão De lá discute o seu coração Vem comigo viver Vem comigo ficar Vem comigo ficar Não quero te perder Quero de novo te amar Vem comigo viver Vem comigo ficar Vem comigo ficar Não quero te perder Quero de novo te amar Minha vida sem você É um grande vazio Quero voltar sem ti Os seus braços vacios Vem comigo viver Vem comigo ficar Vem comigo ficar Vem comigo ficar Não quero te perder Quero de novo te amar Minha vida sem você É um grande vazio Quero voltar sem ti Os seus braços macios Vem comigo viver Vem comigo ficar Não quero te perder Quero de novo te amar Vem comigo viver Vem comigo ficar Não quero te perder Quero de novo te amar Vem comigo viver Vem comigo ficar Não quero te perder Quero de novo te amar Não Eu não posso negar Que te amo demais Só Deus sabe a falta Que você me faz Volta pra mim meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Quando perde Fica só lamentando Nessa vida Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Olha Olha É uma honra especial em ter Jane Santos Ex-Mala Sem Alça Participando desse meu Mais novo CD É um prazer Marcelo Cantar contigo Sucesso Não Eu não posso negar Que também Te amei Dos meus sonhos de amor Você foi O meu rei Acreditava Em cada palavra Que você dizia Mas Se você me jurar Que tudo Vai mudar Que não há mais ninguém Querendo O meu lugar Posso até Perdoar Eu posso até Voltar E quem sabe Esquecer Quando a gente tem Um grande amor E não sabe Dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica E deixa quem fica chorando Quando a gente tem Um grande amor Ah, e não sabe Não sabe dar valor Ah, e não sabe dar valor É um grande amor E não sabe dar valor É um grande amor E não sabe dar valor Me deixa quem fica chorando Eu amo Eu amo Getador Me deixa quem fica Chorando Se você quiser ouvir Então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou Sua imagem ilusória No meu coração Que eu fechei Oh, meu bem Meu bem Ela foi um belo sonho Que me fez ver tudo O que sempre idealizei Mas meu bem partiu E hoje eu vivo Triste e mudo A buscá-la por onde eu andei Oh, meu bem Oh, meu bem Mesmo se eu sofrer Ninguém verá Me maldizer momento algum Pois seu meu olhar Fará de novo O meu brilhar Como nenhum Oh, meu bem Meu bem Nada existe que me dê Qualquer prazer Agora Já que ela está longe de mim Caso volte Não a deixarei mais ir embora Vou ficar com ela Até o fim Oh, meu bem Meu bem Meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Faça alguma coisa Pelo nosso amor Não deixe a saudade Nele acontecer Não deixe que nenhum De nós venha sofrer Faça alguma coisa Pelo nosso amor Não deixe de pensar Nenhum minuto em mim E pensa que não existe Muto amor assim Se por acaso Alguém Tentar nos separar Faça alguma coisa Pelo nosso amor Quando a distância E estiver nos separando Quando a distância estiver nos separando Pense aqui em você Meu bem Eu estarei pensando Morrendo de saudade Com vontade de voltar Não há nada pior Que de você me separar Faça alguma coisa Pelo nosso amor Pois ele necessita De você e de mim Por isso, meu amor Me ame sempre assim Faça alguma coisa Pelo nosso amor Faça alguma coisa Pelo nosso amor Quando a distância Estiver nos separando Pense aqui em você Meu bem Eu estarei pensando Morrendo de saudades Mas com vontade de voltar Não há nada pior Que de você me separar Faça alguma coisa Pelo nosso amor Pois ele necessita De você e de mim Por isso, meu amor Me ame sempre assim Faça alguma coisa Pelo nosso amor Faça alguma coisa Pelo nosso amor Faça alguma coisa Pelo nosso amor Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai Aparece mais Vem pra me dizer O que aconteceu E por que o amor Ficou pra trás Pra trás Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim O meu sofrer Ah, se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim E o meu sofrer E o meu sofrer Onde está você Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A sua voz tão amiga Sem ter você Sem ter você nessa vida Eu já não aguento Saio por aí Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bares da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num novo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai vencer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Ah, ah É você que eu desejo Você foi minha noite Meu dia De repente virou fantasia Não passou de uma ilusão Me guiou no caminho incerto Afastou a tristeza de perto E conquistou meu coração Você foi o meu erro perfeito Me usou sem ter esse direito Depois de amar Se foi pra não mais voltar Jamais Sinto agora Sinto agora uma angústia imensa O vazio sem sua presença Vem em meu peito a tormentar Pode entrar nessa casa deserta Minha porta está sempre aberta Eu estou a te esperar Você foi o meu erro perfeito Você foi o meu erro perfeito Me usou sem ter esse direito Depois de amar Se foi pra não mais voltar Mas eu sei que o tempo é que dirá Se um dia você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Mas eu sei que o tempo é que dirá Se um dia você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Me pedindo pra te perdoar Me pedindo pra te perdoar Me pedindo pra te perdoar Eu preciso esquecer que te amo E depois encontrar alguém Então meu coração Talvez não sinta a saudade Que penso sentir meu bem Daqui pra frente Eu preciso esquecer que te amo E depois encontrar alguém Então meu coração Talvez não sinta a saudade Que penso sentir meu bem Então eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém Que me faz sorrir Aquele ingrato amor Eu juro que já esqueci Então eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém Que me faz sorrir Aquele ingrato amor Eu juro que já esqueci Então eu vou gritar Então eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém Que me faz sorrir Aquele ingrato amor Eu juro que já esqueci 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 Aquele ingrato amor Parecia um sonho, a gente fica junto Andar a pé na chuva, sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Das tardes de domingo, da mágica do olhar Aceitar que tudo se perdeu, o amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá No porta-retrato, a gente se abraçando Momentos que ficaram difíceis de esquecer Te amo e sei que ainda me ama Bateu saudade chama que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, o amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu, o amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, não dá Não dá, ficar sem você não dá Não dá, ficar sem você não dá Oh, não dá Ficar sem você não dá Hoje é mais uma noite que eu não vou dormir Hoje é mais uma noite triste sem você Sinto que essa saudade vai me destruir Estou morrendo a cada dia, só você não vê Diga, aonde é que você mora? Eu vou sair daqui agora Pra te trazer nos braços meus Diga, que não morreu a minha esperança Pois quem espera sempre alcança Preciso dos carinhos teus Já não dá mais Ficar sozinho desse jeito O amor é grande no meu peito Confesso, já sofri demais Já não dá mais Ficar sozinho desse jeito O amor é grande no meu peito Confesso, já sofri demais Confesso, já sofri demais Confesso, já sofri demais Confesso, já sofri demais Já não dá mais Ficar sozinho desse jeito O amor é grande no meu peito Confesso, já sofri demais 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 Tão perto e tão distante de mim É certo que eu me apaixonei Tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais da ilusão E você me queria também Você é tão fugaz dos sentimentos Com essa diferença você ter ido em machucar Estamos quase a beira do fim Por que você não olha pra mim? Onde fez essa cabeça no lugar? Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se aceitar e viver Esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Você é tão fugaz dos sentimentos Com essa indiferença você ter ido em machucar Estamos quase a beira do fim Basta a gente se aceitar e viver Esse amor Como eu te amo Como eu te amo Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Só quero te dizer Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se aceitar e viver Esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar E me beijar Pra me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É um dia ensolarado Fica com você É como sonhar Acordado E tudo ver E não ter Um dia se passa Mais apaixonado estou Algo aqui vem Traga ela por favor Espinha joia rara Meu pedacinho do céu Fica com você É como sonhar Para acordar Oh meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o véu Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar E me beijar Pra me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É um dia ensolarado Fica com você É como sonhar Acordado E tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o véu Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo Pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o véu Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Eu me lembro bem do tempo Em que a gente era feliz E apaixonado Que loucura A gente só vivia abraçado Nosso amor Ocupava espaço dobrado E a noite Que cama tão grande Se a gente só dormia agarrado Se a gente só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia Era sempre o que você queria ouvir Eu queria E você tava sem eu pedir Tanto amor Tanto amor E tudo que o amor pode dar E sorria Se eu fosse também Ah, eu não posso acreditar Que a gente já não dá mais Na base do sol Se você for Será que aquele nosso grande amor Dançou Que a gente já não tá mais Na base do sol Se eu fosse você for Se você for Será que aquele grande amor Meu bem dançou Se conversa Se conversa alguém nos fala Que nós dois lembramos fatos meio antigos Que loucura Ter que disfarçar dos amigos Aparências Tentamos todo o tempo manter Sorrindo Sorrindo Eu acho meu bem Que a gente vive mentindo Que a gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que aquele nosso grande amor Dançou Que a gente já não tá mais Na base do sol Na base do sol Se você for Será que aquele grande amor Meu bem dançou Quem sabe nós dois Ainda podemos Tentar novamente o amor Que um dia tivemos Que a gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que o nosso grande amor Meu bem dançou Que a gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que aquele nosso grande amor Dançou Será que aquele nosso grande amor Que a gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que aquele nosso amor Meu bem dançou Que a gente já não tá mais Que a gente já não tá mais Na base do sol Se você for Se você for Será que o nosso grande amor Meu bem dançou Meu bem eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Sozinho rei em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Sozinho rei em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Baby Ainda estou chorando Baby Esperando só você voltar Baby Eu sempre fui muito sincero Baby Eu nunca deixei de amar você Baby A vida está nos esperando Então por que ficar aguardando Baby, baby Tanta mágoa assim Ah, ah, ah Baby Já disse que eu estava errado Mas isto estou apaixonado Por você, meu bem Tenha dor de mim Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você Você sem querer Por mim Esperava E eu sem saber Por você Procurava O destino Sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Nosso amor Nosso amor não é Um simples caso Ou acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Premeditado Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Difícil aguentar A sensação de te perder Difícil aceitar Outra pessoa com você Oh meu Deus Oh meu Deus O que fazer Pra ela voltar Pra mim Meu ciúme é traiçoeiro Mas o amor é verdadeiro Sem você Será meu fim O homem Quando ele ama Leva até café na cama Fica pouco tudo enfim Você não pensou Você não pensou No nosso caso No nosso caso de amor O outro veio e a levou Maltratando um coração O que me restou Foi a foto Foi a foto e o teu cheiro Que ainda tá no travesseiro Que nele você deitou Hoje estou só Solitário e sem carinho Na cama Na cama que era nosso ninho O nosso ninho de amor Você não pensou No nosso caso de amor O outro veio e a levou O outro veio e a levou Maltratando um coração O que me restou O que me restou Foi a foto e o teu cheiro Foi a foto e o teu cheiro Que ainda tá no travesseiro Que nele você deitou Pois estou só Solitário e sem carinho Na cama que era nosso ninho O nosso ninho de amor